Um dia me perguntaram qual é a minha religião e eu refleti sobre tudo que eu fiz e faço para estar conectado com o sagrado. E a minha religião é aquela que contempla as matas, que saúda, respeita, pede licença quando entra nas matas ou retira um fruto e uma folha. A minha religião é aquela que saúda a grande mãe do mar, que também pede licença quando entra porque sabe que existe uma dona que protege, que traz alimento para nós. Minha religião saúda o céu, o sol, a lua e o ar, porque eu sei que isso é vital. Sabemos que isso é vital e existe um ser maior, enorme, que traz toda essa energia para nós. A minha religião é aquela que saúda a água doce, as cachoeiras, os rios, as lagoas. E tem uma deusa lá que toma conta e que traz toda essa energia de amor, de axé, de harmonia para nós. A minha religião é aquela que vai até as pedreiras com a grande força e que saúda esse grande elemento da natureza. A minha religião é essa que beija a mão do seu irmão, porque somos iguais. Bate a cabeça em frente ao altar com respeito a todos os deuses, deusas, orixás e entidades. A minha religião é aquela que tem o amor no coração, a bondade na alma, que tem o pensamento saudável e que saúda todos os dias tudo isso, porque isso é de Deus, isso é dos orixás, isso é umbanda. Eu amo minha umbanda, sou da umbanda e essa é a minha religião. Beijos do cigano e que a umbanda seja sempre respeitada, sempre entendida pelos quatro cantos deste planeta. Sou umbandista com todo o amor, todo o respeito a todas as outras religiões. Beijo do cigano!